Olha, e esse vai ser um dia bacana demais mesmo, hein? O nosso Vinícius Messenas conversou com a coordenadora do projeto Pet Day, que trouxe todos os detalhes do evento absolutamente imperdível, hein Vinícius? Conta aí pra nós, gente. Tá chegando o grande dia, Pet Day da TV Atalaya, agora no próximo domingo, dia 16 de abril. Um momento pra todo mundo levar os pets, levar os gatos, os cachorros, seja qual for o pet. É o momento de reunir a família pra aproveitar uma tarde com a longa programação. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar agora com a Manuela Andrade. Ela que é coordenadora do Pet Day. Pra entender, né Manuela, como é que vai funcionar esse grande dia, hein? Exatamente. A gente tá procurando fazer um evento onde vocês possam interagir com seus peludinhos um domingo de muita alegria, de muita interação, de muita atividade. Vai ter desfile, vai ter vários tipos de evento como adestramento, vai ter atividade com veterinário, vai ter também campanha de adoção. Se você tá em casa e tem a intenção de adotar um peludinho, um gatinho, um cachorrinho, vai ter vários animaizinhos lá disponíveis pra adoção. E falar que é uma adoção responsável, é sempre bom a gente frisar, né? Com certeza. Se você tem a certeza, que tem muito amor no coração e quer participar, e quer ter um animalzinho em casa, então esse é o dia. Então corram lá, é domingo agora, de 1 da tarde até as 18 no Shopping Park. Se você também tem dúvidas de, tem um animalzinho em casa, mas eu quero tirar dúvida, vai ter lá também adestrador, vai ter veterinário pra tirar dica. E se você também, ah, não tenho como adotar, mas quero participar, quero ser solidário, várias ONGs vão estar lá recebendo a sua doação. Se você quiser levar seu quilo de ração, quiser ser solidário, a gente vai estar lá pra receber também. E é sempre bom, né, esse clima, porque às vezes as pessoas ficam com receio. Não, é porque o Shopping não pode levar o bichinho. Quer dizer, às vezes, tem muita gente que inclusive comenta, né? Ah, meu bicho não pode entrar, então eu também não vou estar lá. Mas lá vai ser o Open Day pros bichinhos, né? Vai sim, vai sim. Se você tem seu pet, é só levar em segurança, na sua guia, com você, com o tutor, não tem problema, é só chegar lá, participar, vai interagir e vai ser muito bom. Agora, você contou que vai ter também, né, além dessa programação de brincadeiras, de sorteio, vai ter também algo com especialistas, né, médicos veterinários que vão estar lá presentes, até pra tirar dúvidas, fazer análise, se preciso for, precisa levar algo, documentação. Como é que funciona esse esquisito? Então, nós vamos estar com o adestrador, né, que é o Carlson, pra tirar todas as dúvidas de comportamento, de como tá socializando o seu animalzinho com outros, ou até em locais, em ambientes, né? E vamos ter também veterinários. A Viviane Prata vai estar lá presente, pra tirar dúvidas. Olha, meu pet tá com uma coceirinha, meu pet tá assim, as vacinas. A gente vai estar dando toda a instrução. Agora, vamos então finalizar fazendo aquele convite especial, domingo agora, no Parque Shopping, né? Exatamente. Domingo agora, de 1 às 18, no Parque Shopping. Corra lá, se você quer um dia de muita diversão, de muita interação, de muita atividade, você e o seu pet, esse é o evento. Então, pessoal, dá tempo ainda, quinta-feira, coloca aí na agenda, no próximo domingo, no Parque Shopping, só levar o pet, leva a coleira, leva aquela bolsinha também, né, Manuela? Porque a gente sabe que, infelizmente, o pet, ele tem que fazer as necessidades. Então, ele fez lá, recolhe. E não tenha dúvidas, que vai ser uma tarde maravilhosa, no Pet Day, da TV Atalaia. Eu volto com vocês. Boa, boa, queridos. Muito obrigado, estaremos lá. Eu sou apaixonado por pet. Eu tenho a minha, aqui, tá? Amora, é desse tamanho, quase do meu tamanho. Amora, linda demais. Então, vamos lá fazer essa festa, celebrar com esses seres absolutamente extraordinários, que são os nossos animais de estimação, que, aliás, precisam também da nossa consideração, da nossa dedicação sensacional. Bom, bom demais esse evento.